O assunto agora é Campeonato Brasileiro Série C, o Rio Branco estreia na competição no sábado contra o Paissandu em Belém, no Pará. Há quatro dias da partida, o elenco treina forte para a competição nacional. Após o aquecimento, a comissão técnica dividiu o grupo. Alguns jogadores participaram de um bitoque em meio campo. Foram cerca de 15 minutos. Enquanto isso, os demais atletas faziam alguma atividade e os goleiros treinavam neste outro canto do campo. A preparação do Rio Branco começou no dia 10 de junho. O clube estrelado contratou nada menos que 10 reforços. Entre eles, o goleiro Marcelo Cruz, o mais experiente do grupo, que subiu à segunda divisão com o Gama de Brasília. Aquela preocupação no pé já não tem mais? Pouquinho de dor ainda, né? Apesar de ser uma inflamação que ainda é muito recente, aconteceu na sexta-feira. De lá para cá houve uma evolução muito grande. Fizemos um tratamento em dois períodos, no sábado e no domingo. E já pela segunda-feira eu já pude participar um pouquinho com o grupo. E a dor está bem diminuindo. A gente espera agora chegar até sábado sem dor nenhuma. Com o time competitivo, o estrelão aposta no ataque. As esperanças são depositadas na dupla Testinha e Juliano César. Graças a Deus estou 100% juntamente com o grupo trabalhando bastante para que possa chegar logo a essa estreia. Que a gente possa estrear bem. Está muito próximo. Eu acho que agora trabalhar esses dias que o resto tem até a partida para que a gente possa começar com a vitória. Acho que o trabalho foi bem adiantado esse ano agora. Acho que a equipe teve um bom termo de preparação. Acho que estamos todos conscientes de que esse ano vai ser muito difícil. Mas acho que o grupo foi formado, é bom. Então esperamos que a gente tenha a confiança de todos e que a gente possa fazer uma grande participação. Marcelo Brás, que só poderá jogar a partir de agosto, quando abre a janela para a regularização de atletas contratados do exterior, também é uma opção. Assim como o Waldir Papel, que já jogou no Vasco da Gama. Fizemos dois bons amistosos aí, antes do início da competição. E agora é botar em prática aí, consertar os mínimos detalhes que tem aí até a estreia no sábado contra o Pai Sandu, para que a gente venha trazer uma vitória de lá. Desafio novo para você? Claro, claro. Sempre essas competições na estreia sempre são os desafios para todos nós. Para mim também, que cheguei aqui com a confiança total da diretoria, da comissão. Então espero que a gente tenha um bom desempenho aqui para conseguir colocar a equipe na Série B. Foram 50 minutos de treino tático e técnico. Além das jogadas ensaiadas, Tarcísio aposta no equilíbrio do time. Para a estreia contra o Pai Sandu, a equipe só será definida minutos antes da partida. Acho que a gente tem um grupo forte, um grupo de bastante qualidade, um grupo que está bastante focado nesse objetivo, experiente. E acho que a gente está tudo dentro do planejamento, dentro do momento, as coisas evoluindo de acordo com aquilo que a gente tinha planejado. Então isso me deixa bastante satisfeito. É um time bastante ofensivo? É um time bastante equilibrado.